Tudo para, tudo espera E o teu amor como tu Sei que não me verás O tempo e o espaço do passeio Sonhado à beira-mar Mar revolto, mar salgado De tanto jurar Procurei em mil recantos Dos teus olhos o calor Não encontro teus encantos Em ninguém, amor Como tu e eu Sei que não me verás Como tu e eu Sei que não me verás Pensar quanto eu te quero E no que perdi Dá-me vida, ainda espero Ter-te ao pé de mim Só o tempo vai curar A dor que sinto no meu peito A saudade do teu mar A Deus que não aceito Como tu e eu Sei que não me verás Como tu e eu Sei que não me verás Como tu e eu Sei que não me verás Como tu e eu Sei que não me verás Como tu e eu Sei que não me verás Legenda Adriana Zanotto